Só se eu olhasse de cima, não? Bom, vou seguir esses passos aqui. De repente é isso que eu tenho que fazer. Sino de alerta nessa área, eu já tirei todos. Tá bom, eles vieram pra cá, pra cá... Ah, é nesse feno aqui? Será? Escolhi um lugar pra se esconder. Esperar o alvo aqui? É. Espera aí. Só na spray, tá? A Rapanatokaia. E tem muita gente, hein? Vou ter que tacar a bomba. Esse Lafreniere é bem escoltado, hein? Ele é grão mestre, né? Dos Templários. A verdade está em perigo, irmãos. É mesmo, hein? Não me diga. Ela está cercada de todos os lados. Os jacobinos guardam-na, dobrando-a de acordo com sua agenda. Acesse o banco de dados. Chrétien Lafreniere. É, mas tem três aqui, né? Na nossa ordem, falsos irmãos nos fariam abandoná-la, juntando-se as próprias forças contra as quais lutamos. Três de uma vez, eu não dou conta, não. É, mas tem um assassinato. E sempre, sempre há um assassino oculto em sua casa. É, mas tem uma vez que você pode matar a sua vida. É, mas tem um assassinato. É. Aí. Maldição! 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 O que está incapacitado? Chegue perto. Foi fácil, não precisava matar todo mundo de novo não. Maldição! Me levanta, irmão! E o cara era agente duplo! Tu não confias no homem? Confias? Estava nos assassinos e nos templários. Mirabou é um bêbado arrogante. Mirabou é um bêbado arrogante. Não esqueças quem é o grão-mestre aqui, Lafreniere. Leva isso ao grão mestre de Lacerre. Entrega-lhe pessoalmente. Sim, mestre. Ah, era essa a carta no começo do jogo lá. Precisamos ter passado informações aos nossos inimigos. Temos que presumir que esse local foi comprometido. Precisamos adiantar. Chama os homens. Atacaremos o hotel de Beauvais. Entendi. Lá tem muita gente né? Não tem como eu fechar todo mundo aqui. Ainda bem que eu tenho 3 bandas de fumaça. Opa! Assassinatos de cobertura. Boa sorte cidadão. Valeu. Qual é? Vamos lá, agora ninguém pode me ver. Escapo da área. Na verdade eu só tenho que sair. Você deve escapar da área. É isso que eu estou tentando fazer. Espera um momento. Espera um momento. Eu tenho um compromisso ali ó. Tem que correr. Sabotei todos os sinos de alerta. Desbloqueei uma nova recordação na galeria de recordações. Novas habilidades disponíveis. Foram desbloqueadas no seu menu. Mestre de armas de uma mão. Mestre de armas longas. Rolamento. Assassinato aéreo duplo. Vamos ver né? O que é isso? Mestre de armas de uma mão. Ganha domínio sobre armas, espadas e outras armas afiadas. Concedendo a habilidade de fazer ataques fortes com a espada. É bom. Esse daqui custa 4. Mestre de armas longas. Armas pesadas. Execução no chão. Um ataque fatal contra inimigos caídos para executar? Não. Esse mestre de armas de uma mão é bom né? Mas o de furtividade eu acho que vai ser melhor. Chaveiro especialista é bom também. Assassinato aéreo duplo é melhor. Então vamos fazer o aéreo duplo. Agora eu tenho 3. O que é isso? Rolamento de recuperação. Dano diminuído. Mais água da queda para executar. Aperte o círculo ao chegar no chão. Eu já tenho disfarce. Esse aqui. Tá. É, foi esse que eu já vi né? Só que custa 3 o próximo né? Acho que não tem nenhum que... 4, 4, 8, 4... Deixa eu ver se tem algum aqui. 10. Esse aqui eu já tenho. Esses daqui não estão liberados ainda. Curtividade 4, 6, 2. Rolamento de recuperação. Então vai ser esse. Só para gastar. Tchau. 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 Tchau.